E aí pessoal, vamos continuar nossa aula, fizemos um intervalo aí para vocês tomarem um lanche, tomar um ar, se movimentar um pouco, a gente sabe que a distância pode ser tão interativo, mas olha, existem várias dúvidas ali no fórum, as meninas estão respondendo ao final da aula, nós também vamos falar um pouco dessa parte de como resolver provas, então se vocês tiverem dúvida, por favor, podem lançar no site. Uma dúvida já frequente ali é, essa aula, nós vamos editá-la rapidamente e ela vai estar no portal TV Senec para vocês terem acesso à aula integral, tá bom? Então quem tiver com alguma dificuldade em internet, quem tiver com alguma dificuldade não pôde estar nesse momento junto conosco aqui agora, essa aula vai estar lá no máximo em dois dias para vocês poderem também. Quem não pôde assisti-la antes da data do Enem. Tudo bem? Então vamos continuar. Essa terceira parte nós vamos falar sobre como resolver provas com eficiência. como é que nós vamos produzir acertos, produzir sucesso na nossa avaliação. Primeiro, bem rapidamente, o que é eficiência? Existem três termos, turma, eficiência, eficácia e hoje você trabalha muito com efetividade. Eficiência, eficiência é fazer o que tem que ser feito. Então, se você precisar tirar o sofá de um apartamento e você chegar pela janela e jogar o sofá lá embaixo, pronto, você foi eficaz, você tirou o sofá do apartamento. Agora, eficiência é outro processo. Eficiência é você fazer o que tem que ser feito, minimizando o recurso. Vocês lembram desse símbolo aqui lá das geladeiras, né? O que é um eletrodoméstico eficiente? É aquele que consegue entregar o que ele precisa, ou seja, ele resfria o alimento, gastando um menor nível de energia. No nosso caso aqui, ou seja, de avaliação, o nosso recurso chama-se tempo, turma. E isso é nosso ouro, sábado e domingo vai ser o tempo nosso de fazer prova. Eu posso garantir para vocês que nós vamos poder fazer uma prova no tempo, caso a gente siga alguns passos que a gente vai poder conversar com vocês aqui. Esse é o mais importante, vocês precisam confiar, nós temos uma larga experiência nisso, que é possível fazer a prova dentro do tempo, sim, e com grande assertividade, tá bom? Primeiro, quais são as características gerais da prova do Enem ou de vários outros exames, né? Sempre tem, nós já conversamos disso um pouco antes, questões fáceis, muito fáceis, médias e as difíceis. Então, não adianta você querer só acertar difíceis, querer só acertar as fáceis, não adianta, nós temos que acertar o que todo mundo acerta, você tem que ser eficiente aqui em todo, e você tem que acertar o que quase ninguém vai acertar. O seu sucesso, lembra, pessoal, nós estamos falando de um processo seletivo. Isso precisa ficar bem claro para vocês. Processo seletivo, é, eu preciso ir bem? Eu preciso tirar 100? Eu preciso tirar a maior nota? Não, turma, processo seletivo, eu tenho que ir melhor que os outros. Eu nem preciso tirar nota máxima, eu preciso ir melhor que os outros. Numa prova normal, num processo seletivo, se eu tirar 2 é uma boa nota? Talvez sim, se o resto tudo tirar 1, você está em primeiro do mesmo jeito. Então, essa é a nossa questão aqui, ó. Nós já conversamos disso. As questões mais difíceis, eles valem mais. Só se você acertar as fáceis também. Então, não adianta ficar fazendo seleção. Não escolha disciplinas ou áreas. Ah, mas eu sou muito ruim em matemática, eu vou deixar matemática para o final. É ruim, vai deixar para o final? Não, matemática tem questões fáceis. Ciências da natureza tem questões fáceis. Linguagem de curso tem questões fáceis. Ciências da natureza tem questões fáceis. Nós precisamos acertar essas questões. Por isso, nós precisamos garantir que nós temos tempo para passar pela prova toda. Muitas pessoas vão querendo fazer a prova, como a gente diz, matando um leão a cada questão, e na hora que ela vê, deu o tempo de prova, várias questões para frente, ela nem olhou e ela vai ter que chutar direto no gabarito. Pessoal, isso é muito triste. Ver um candidato no gabarito, marcando, sem nem olhar a questão, isso ele sabe que ele está entregando a prova dele ali. Não vai ter eficiência nenhuma nesse processo. Bom, agora é importante a gente conversar de um negócio. Nós estamos aqui, véspera do Enem, semana decisiva, todo mundo se preparou, bem ou não, talvez nós somos muito críticos conosco mesmo, a gente sempre fala, ah, eu não sei nada, ah, eu sou ruim, ah, eu não vou dar conta. Mas agora a ideia é acertar. Lembra dessa frase aqui, ó. Qualquer exame quer saber o quanto você acerta e não o que você sabe. Vamos conversar sobre isso, presta atenção. Cheguei no Enem, sentei, comecei a olhar as questões ou comecei a marcar diretamente no cartão de respostas. Estou lá, não estou fazendo nada de errado. O aplicador, ele pode tomar a minha prova? Não. Ele pode me questionar alguma coisa? Não. E se, desse modo, sem conhecimento algum, eu tiver sucesso nessa prova, tiver uma nota que me vai possibilitar o acesso a alguma universidade? Alguém lá na frente vai questionar esse resultado? Não. Então, pessoal, nós estamos aqui para acertar. Sabendo ou não. Essa é a nossa técnica. Quanto a isso, tem um gráfico que eu acho que é um desenho interessante. A nossa aprovação, o nosso sucesso, vai depender basicamente de duas coisas. Obviamente do seu conhecimento. Ninguém está falando aqui também que alguém que não souber nada vai chegar lá e vai tirar uma nota melhor que você. Nós não estamos falando isso. Conhecimento é a base do seu sucesso escolar, lógico. Mas, se você não tiver também habilidade de resolver questões, talvez o seu desempenho não corresponda ao que você efetivamente tenha de conhecimento. quantos de nós aqui já não erramos questões e você chega em casa e fala Puxa, isso aqui eu sabia. Nossa, isso aqui eu dava conta de fazer. Então, você tinha aquele domínio de conteúdo, mas errou a questão. Então, por que não? Olha, essa questão aqui eu não estava muito seguro, mas acertei. Por que não? É isso que nós vamos trabalhar aqui hoje também. Ok? Misturar conhecimento com habilidade de resolver questões. Esse é o sucesso no exame. Saber pesar. Eu sempre passo assim, ó, 50% para cada um. Quem tiver só conhecimento, talvez não tenha muito sucesso. Também quem tiver só habilidade de resolver, também não vai ter sucesso. A questão é ter as duas coisas misturadas. Tudo bem? Bom, continuando essa questão de objetivos. Primeiro, a gente, falando daquele negócio de nervosismo, entenda, quem tiver preocupado, quem tiver fazendo um exame para valer, vai estar nervoso. Não adianta você olhar, ah, não, eu estou super bem. Não, se você ver um candidato do seu lado, muito sorridente, muito tranquilo, pode saber que ele não vai ter muito sucesso. Mas, a questão é saber isso. Apesar desse nervosismo, apesar da nossa tensão, nós vamos bem. E uma das tensões é assim, ó, a gente se cobra muito em acertar todas. Pessoal, ainda mais agora, com esse novo Enem, com 180 questões. Antigamente, com as 63, até tínhamos casos de alunos que acertavam todas. Mas com essas 180 questões, é muito difícil você encontrar alguém que acerte todas as questões. Ou seja, nós vamos errar. A questão não é essa. A questão é poder fazer o máximo de acertos possível. Isso é importante, né? E isso, ó, acertar o que todos acertarão, ou seja, acertar as fáceis, as diretas, as claras. Você tem que acertar aquelas questões, você não pode chutar nelas, você não pode não ter tido tempo de ler uma questão desse tipo, e acertar algumas que poucos vão conseguir. Se você fizer isso, sua nota sai de um bolo ali, de todo mundo que vai estar com certo desempenho, e você vai ter uma nota superior a eles. Com isso, você vai poder concorrer aos exames que vocês estão pretendendo aí, às universidades, né? Bom, procedimento padrão. Pessoal, isso aqui é uma orientação, isso aqui não é uma regra, não é assim, faça isso e pronto, só se você fizer assim vai dar certo. Mas isso, nós temos treinado isso por muito tempo, existe uma larga experiência, não estou falando com vocês sobre uma teoria, estou falando com vocês sobre um procedimento que eu uso efetivamente comigo, já usamos, treinamos com os alunos nossos aqui, e temos um grande sucesso com isso. Primeiro, nós temos enunciado, né? Enunciado, ele tem lá a parte de texto de apoio, uma figura, um gráfico, e tem o comando, gente, o comando é a última parte entre as alternativas, o comando é a pergunta, vai lá no comando e marque o comando, risque ele assim, o que que aquela questão está te perguntando? Primeira coisa, ó, o que que a questão está me perguntando? Tá bom, depois disso, você vai ler o enunciado, você vai ver os textos de apoio, né? Pode ser um gráfico, pode ser uma imagem, pode ser um texto extenso, mas quando você lê o texto, já sabendo da pergunta que você precisa responder, você vai ser muito mais assertivo, você já está pensando, você não está lendo um texto por qualquer coisa, para depois você tentar achar aquela informação, você já está com ela na sua cabeça, o que você está procurando, isso é importante. Terceiro, analise as alternativas, nós conseguimos ter muito, muito sucesso ao analisar alternativas, alternativa está clara lá, alternativa única, vai lá e marca alternativa, pode pular de questão, não, eu estou em dúvida entre duas, aqui que entra, o segredo do tempo, turma, está em dúvida, não decida agora, você está lá entre duas questões, entre duas, CD, ai meu Deus, se você não está conseguindo ver a diferença entre as duas alternativas, você não está pronto para decidir, então, para que ter que marcar uma delas, para sair da questão, eu peço, eu imploro para vocês, não marquem, não, não precisa marcar, tem gente que com 10 minutos de prova já está chutando, já está ali, vai essa, parece que precisa marcar uma alternativa para poder sair da questão, não, estou em dúvida entre duas, está bom, faça um risquinho nas duas, não, tem uma ali que está claramente errada, está bom, já elimina ela, mas não precisa decidir agora, não é hora de decidir, nós teremos tempo para isso, bom, existem alguns esquemas de análise alternativas, não é, como é que fala, 100% de certeza, mas ocorre frequentemente, quando a alternativa for muito maior que as demais, ela pode ser a alternativa correta, por que isso? Porque a alternativa correta, o elaborador, ele precisa justificar ela melhor, ele precisa trabalhar ela melhor, para não ter problema de erro na questão, então, alternativas bem maiores que as demais, pode ser a correta direta, outro ponto, se a alternativa tiver muitas aquelas frases incisivas, sempre, deve, ou certamente, sim, certamente não, cuidado, que ela pode ser uma sentença falsa, ela pode estar errada, geralmente, quando a pessoa, o pode, sabe, o pode, ele é muito mais aberto, muito mais tranquilo, que o deve, é isso que vocês têm que pensar, questões de verdadeiro e falso, existem muitas questões de verdadeiro e falso, que a frase começa com todas as informações corretas, e lá no final, na última parte da oração ali, que está a informação errada, então se atente na análise da sentença inteira, eu já vi sentença de duas linhas, que a última palavra estava errada, a última palavra, invalidava a sentença inteira, tá bom? e pessoal, extremo cuidado com a palavra não, a palavra não, ela inverte o texto inteiro, então, e a palavra não, por ser curta, e nós, com leitura rápida, costumamos comê-la, então, outra dica, ah, viu um não, vai lá e para, e grifa o não, viu o não, grifa o não, para você ter isso bem claro, na próxima vez que você voltar pela questão, para estar bem claro, porque você está pensando aquilo, lembre-se muito bem, nós, em um processo de leitura, comemos palavras, porque a gente vai tentando fazer a interpretação direta do texto, e isso pode ser um problema sério, então, nós vamos resolver a prova em algumas etapas, ok? Esse é um bom processo, sabendo que o quê? Qual que é o objetivo geral aqui? Primeiro, passar pela prova inteira, esse é o primeiro objetivo, segundo, passar pelas questões mais de uma vez, isso é de extrema importância, vocês precisam passar pela questão mais de uma vez, ai, meu Deus, mas eu custo fazer uma? Não, vocês vão ver que seguindo as orientações, não amarrando, não ficando ele agarrado em questões, nós teremos tempo suficiente, para passar duas ou até três vezes pelas questões, vamos conversar? Primeiro, a primeira etapa, você vai pegar a prova, como a gente já falou, aquele procedimento padrão, você vai passar com alguma rapidez, olha, leu, questão, leu, já vai no comando, vê o enunciado, a resposta está clara? Marca. Está com dúvida, não, estou com dúvida entre duas alternativas, sai sem marcar, nossa, nem entendi o que aquele pessoal está falando, sai da questão, no máximo, eu sei que vocês não vão dar conta disso aí, mas está bom, leia só a segunda vez, pessoal, todo texto que a gente lê num segundo momento, a gente encontra informações novas, se você leu o enunciado, se você está olhando as alternativas, não está vendo a resposta, não está na hora de resolver, você não está na hora de decidir, então, pula a questão, saia sem marcar nada, vamos treinar bastante isso, segunda etapa, se você fez isso, num processo rápido ali, sem agarrar nas questões, sem ficar amarrado com elas, você vai chegar nesse processo aí, com uma hora e pouco, uma hora e meia, você terminou a prova inteira já, tá, vocês podem fazer isso também por áreas, por exemplo, eu posso fazer ciências humanas primeiro, faço ela inteira, as 45 questões, depois disso, eu já volto em ciências humanas, mas o ideal, para você não ficar cansado demais, é fazer a prova inteira, as 90 questões, e depois, fazer a volta disso, segunda etapa, passa novamente por todas as questões, só que agora como? Primeiro, você vai reler, só o comando, qual que era a pergunta, você já marcou ele, não marcou? Qual era a pergunta? Ah, tá bom, a pergunta era essa, a questão é direta e simples, então, confirme a resposta, cuidado com os pegas, essas questões fáceis, são as que a gente faz, com menos tempo, então, a gente pode não ter enxergado um pega, agora, já marque no gabarito, como é que marque no gabarito, se eu estou só com uma caneta preta? Se você for lá, e fizer só um pontinho no gabarito, isso não vai impedir a troca de questão, um pontinho mesmo, gente, para depois você confirmar, tá bom? Não é marcar fazendo um X, depois preencher, marca só um pontinho, ah, não, já é a segunda vez, eu ainda estou em dúvida, entre duas alternativas, saia sem marcar, você leu a primeira etapa uma vez, no segundo momento, leu o texto de novo, leu o enunciado, não saiu ainda, está ótimo, talvez essa seja uma questão difícil, talvez essa seja uma questão, que se você errar, você não vai perder tantos pontos, mas vai ter tempo de acertar outros, o problema dos, dos teimosos, aqui nessa hora, é que vai ficar gastando muito tempo, numa questão, para no final das contas, possivelmente errar, então para que gastar esse tempo? Vamos gastar esse tempo com outras questões, essa que é a lógica, não entendeu de novo o enunciado? saia sem marcar, ao final da segunda etapa, você passou pela prova uma vez inteira, passou pela prova uma segunda etapa inteira, você já está com vários pontinhos, no seu cartão de respostas, então você vai agora, confirmar as questões, marcar no gabarito, ah, é um aqui, eu estou vendo meu pontinho na A, você vai lá na questão 1A, está certo, essa questão que você já marcou, não presta atenção, essa questão que vocês já marcaram no gabarito, não fica discutindo ela de novo não, porque senão você vai aí sim gastar um tempo excessivo, você já marcou, você já decidiu, ah não, eu estou em dúvida ainda, de novo turma, é uma receita, releia o comando, ainda em dúvida, entre duas alternativas, saia sem marcar, ok? vamos continuar, última etapa, então presta atenção, aliás, essa é uma dica importantíssima, não se deixa, para os últimos 30 minutos, passar todas as questões, não, não e não, tem muita gente que faz isso, ah não, no final eu vou passar, eu vou ter meia hora lá, pessoal, o processo de passar para o gabarito, é o seu acerto, uma pessoa que pula uma questão, e sai marcando errado, perdeu todas as questões, lá a gente não tem como trocar o cartão de respostas, nada disso, então, o processo inteligente é, durante esse caminho de etapas aqui, já ir marcando aqui, vocês já sabem, então chegamos no final, sim, a grande maioria das questões, estão passadas para o gabarito, questão em dúvida, agora você está ali, sim, faltando uma meia hora para o final da prova, e tem lá, algumas questões, que você não deu conta de resolver, releia o comando, sabe, tenta trabalhar, volte, briga para lá e para cá, não saiu, sim, agora é a hora, falta 20 minutos, falta meia hora para acabar a prova, agora é a hora de você chutar, deixar em branco aqui, vale a pena? Não, aqui você tem 20% de probabilidade, de acertar ao acaso, e, se você errar uma questão, como pode acontecer em alguns outros vestibulares, você não é penalizado, você não vai tirar pontos negativos, nessa questão, então vale a pena sim, marcar todas as respostas, e você vai poder, acertar ao acaso essa questão, mas isso gente, só nos últimos 20, 30 minutos, agora é a hora, você já lê uma vez, você lê uma segunda vez, é importante vocês, vocês fazem questões, vocês sabem disso, todo texto, eu leio um texto, de repente eu volto naquele texto, não adianta voltar nele imediatamente, eu volto nele, um tempo depois, eu consigo ver informações novas, que eu não tinha tido naquele ponto, ok? Então agora é a hora de chutar, você vai finalizar a sua prova. A professora Cíntia falou em relação ao, deixa eu voltar aqui, a gente vai já para a parte das dúvidas, a professora Cíntia falou em relação à redação, entendam isso que a professora Cíntia falou, é importante então no segundo dia, eu faço a prova de linguagens e códigos, eu já vou, pegando o vocabulário, eu já vou tendo acesso a textos, eu já vou esquentando minha cabeça, aí eu paro isso, rascunho minha redação, ou eu vou para a matemática, e no segundo momento, eu vou para aí sim, finalizar a parte de linguagens e códigos, finalizar a minha redação, a minha experiência em fazer a redação do Enem, o texto cresceu bastante do rascunho para o seu original. Aí no final eu vou voltar em matemática, eu vou voltar fechando a língua portuguesa, é muito importante que haja esse tempo entre uma unidade ou não. Tudo bem? Bom, então, nós chegamos ao final dessa parte, temos algumas dúvidas aqui de vocês, vamos tentar trabalhar elas, a primeira dúvida do Matheus Rodrigues, Matheus, ele está perguntando assim, turma, ingressando em uma universidade particular através do Enem, no primeiro semestre, posso concorrer a uma vaga em universidade pública no segundo semestre? Obrigado, Matheus, foi uma boa pergunta sua. Pessoal, nós vamos fazer o Enem agora, 26 e 27. só que o SISU, que é o processo de seleção das universidades, tem dois processos no ano que vem, um processo já em janeiro, e um outro processo ali por volta de maio, final de maio, começo de junho, que se estende até julho, que são das vagas do segundo semestre. Então, o Matheus perguntou sobre a universidade, se eu estiver na universidade particular, Matheus, veja bem, você pode estar até numa pública, se vocês entrarem na universidade particular, ou numa pública no primeiro semestre, isso não impede que vocês, na segunda edição do SISU, no meio do ano, possam concorrer a vagas de universidade pública também. A única coisa que é proibido no Brasil, é você estar matriculado em duas universidades públicas. Isso é um crime no Brasil. Então, você vai estar efetivamente segurando duas vagas públicas. Então, mesmo por qualquer outro exame, com um vestibular tradicional, com um problema de cota, você não pode estar matriculado em duas. O que as pessoas fazem? Então, se num segundo momento, ou até mesmo no começo do ano, você passa num particular, ou você passa numa pública, e de repente pelo Enem, lá na lista de espera, você é chamado, você precisa cancelar a sua vaga na pública, para poder fazer a matrícula na outra pública. Agora, vamos lembrar também, Matheus, que você pode frequentar uma escola particular e uma pública. Existem vários casos de alunos que durante a manhã, num período integral, fazem um curso em uma faculdade, e à noite, no outro período, fazem o outro curso em outra faculdade. Lógico que é cansativo e tudo mais, mas isso é possível sim. Ok? Bom, o Matheus também está perguntando aqui, posso utilizar a nota do Enem no CISUTEC? Sim, a nota do Enem pode ser usada na seleção das instituições técnicas que vão usar o Enem. Vejam que naquela relação que nós passamos, tem vários institutos federais que já estão usando o Enem como nota. Tudo bem? Ah, o Ériclis, eu não estou sabendo de onde vocês são, gente, mas vamos embora. O Ériclis é o que é nota de corte, qual é a nota de corte para direito no Enem. Nota de corte é o seguinte, vamos imaginar que um curso tem lá 50 vagas. Então, como a gente falou no SISU, passa o primeiro dia, passa o segundo, ele solta uma relação, você tem todos os inscritos, um determinado curso. Então, a nota de corte é a nota do centésimo, desculpa, do quinquagésimo, eu falei de 50, né? Do quinquagésimo. Então, quem estiver acima daquela nota, possivelmente vai ser convocado, quem estiver abaixo daquela nota, na primeira chamada, não vai ser convocado. Por isso que a nota de corte varia muito, não dá para a gente falar, como você perguntou aqui também, Ériclis, sobre qual a nota de corte para direito no Enem. Primeiro, a gente precisa saber a instituição, varia bastante, e outra, varia por quê? Varia por causa dos candidatos, se tiver uma pouca procura lá, a nota desses candidatos for baixa, a sua nota pode ser uma nota acima da nota de corte. E varia também em relação aos pesos. Um curso de direito, nós podemos pensar que eles vão pegar a nota de ciências humanas, e vão querer colocar peso 2, peso 3, e uma nota, sei lá, de matemática ou ciências da natureza, vão querer colocar peso 1, peso 2. Então, se entre cursos de direito, houver também uma variação de pesos, ah, não, lá no curso de direito da Universidade Federal X, a redação tem peso 5. Então, a nota de corte, a sua nota vai variar, e a nota de todos os candidatos também. Em outro lugar, a redação tem peso 3, vai variar também. Tudo bem? Então, vamos a mais uma aqui. Olha, turma aí do Lemos Cunha, Lemos Cunha aí na ilha do Governador, um grande abraço para todo mundo aí. Turma, terá vídeo, terá vídeo aula a semana toda? Não, vocês estão me lembrando uma questão muito legal. Nós vamos ter, nós temos, aliás, uma série de vídeos aí no portal da TV Senec. O pessoal se esforçou aqui um pouco em gravar alguns assuntos já referentes ao Enem. Então, vocês podem pesquisar no nosso menu aí, nos nossos canais, uma série de vídeos envolvidos que vocês vão poder assistir. essa aula hoje, ao vivo, e depois, a parte gravada nela, que vai estar disponível no TV Senec, sobre o Enem, sobre essa questão de como resolver provas, e a questão da redação, ela vai ser só hoje. Tá bom? O que mais? Deixa eu ver se tem alguma dúvida a mais. Meninas, tem alguma dúvida a mais? Não? Isso. A questão do... Obrigado, Isabela. A questão do fórum, turma. A aula, ao ser postada, o fórum fica aberto. Então, nosso grupo aqui, ou até algum outro professor que possa nos ajudar, ou até vocês mesmos, se souberem a pergunta de um colega aí, nós vamos poder nos comunicar, sim, a semana toda sobre o conteúdo dessa videoaula de hoje. Tudo bem? Então, pessoal, nós queremos agradecer. Aqui, o professor Isabela. Isabela, vem cá. Vamos chamar todo mundo aqui. O professor Isabela, a professora Cíntia, e o pessoal da técnica. Aqui tem o Fábio, aqui tem o Luiz Clédson. Vem cá, gente. Por favor. Eles estão com vergonha, como é bem típico de um pessoal técnico, né? Mas a gente queria agradecer a vocês, ao pessoal, ao pessoal, ao Rafael, o pessoal da parte de internet, que nos ajudou, confeccionou essa página, para nós podermos estar conversando com vocês. Tudo bem? Obrigado, grande sucesso para todo mundo, e vamos lá, continuem aprendendo com a TV Senec, tem muita coisa para vocês ainda aí. Tudo de bom, boa sorte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.